Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje irei mostrar pra vocês mais uma atualização da construção dos três espigões na Praia do Icaraí, agora no mês de agosto. Galera, no vídeo anterior eu expliquei que a partir da conclusão do primeiro espigão iriam se dar início às obras do terceiro. Porém, como vocês vão ver no vídeo, isso ainda não aconteceu. Mas acredito que no decorrer do mês de agosto o terceiro espigão já começará a ser construído, beleza? E no vídeo anterior, pessoal, eu mostrei as máquinas trabalhando. Eu fiz essa gravação no início da manhã. Porém, no vídeo de hoje nós vamos curtir um belíssimo pôr do sol na Praia do Icaraí, que virou mais uma atração turística. Galera, se reúne pra ir lá pros espigões e curtir o pôr do sol na Praia do Icaraí. Então, quando esses três ficarem prontos, galera, vai atrair ainda mais turistas e a gente torce pra que essa área seja toda revitalizada, beleza? Então, fica até o final, que o vídeo de hoje está fantástico e o pôr do sol está simplesmente sensacional. Se você é novo aqui no canal e curte esse tipo de conteúdo de imagens aéreas feitas com drone e quer conhecer as mais belas paisagens do Ceará e do Nordeste, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Aproveita e capricha no like pra fortalecer a gente. Deixe seus comentários e me sigam também lá no Instagram, beleza? E agora, pessoal, vamos curtir o vídeo logo depois da vinheta. E agora, pessoal, vamos lá. 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 E agora, pessoal. E agora, pessoal, vamos lá. E agora, pessoal, vamos lá. E agora, pessoal. E agora, pessoal. E agora, pessoal. E agora, pessoal. E agora, pessoal, vamos lá. E agora, pessoal, vamos lá. E agora, pessoal, vamos lá. E agora, pessoal. E agora, pessoal, vamos lá. E agora, pessoal, vamos lá. E agora, pessoal. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, pessoal. E agora, pessoal, esse foi o vídeo, pessoal. E agora, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E agora, pessoal, pessoal. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá.